Tem um hospital chamado complexo hospitalário de Pogonchon. Esse hospital começou a ser construído em dezembro de 2013. Nós estamos em acordo de 2021 e esse complexo hospitalário ainda não foi que entregue a população. Mas, de ano em ano, um hospital de grande porte, seis anos de suíço, o governo ainda não entregou ao seu povo. Em contrapartida, o senhor desgovernador remaneja mais de 200 mil milhões da pasta da educação, da pasta da saúde, para publicidade, para fazer a sua campanha presidencial, que não alcançará nem 2% de votação. Dava a rejeição pelos atos criminosos que ele vem praticando no novo estado de São Paulo. Estávamos falando agora aqui de transporte. Estive essa semana no novo trilho aqui da Avenida Roberto do Larinho, que muitos dos senhores conhecem. Aquela obra teve início em abril de 2013. Aquela obra já tem ganhado 3 bilhões de setecentos. E o povo ainda não tem os serviços sendo prestados à população. E o dinheiro escorrendo pelo ralo da corrupção, através de contratos superfaturados no estado de São Paulo. E as nossas representações na justiça não têm resultado agora. Veja aqui, eu como deputado de São Paulo, trazendo aos senhores o resultado do que é um aparelhamento. O resultado do que é que os corrupidos tomarem conta da política. Nós não podemos mais aceitar esses desmandos. Nós lutaremos até o fim. Nunca abandonaremos a trincheira e estaremos sempre junto ao povo do estado de São Paulo. Estou sofrendo grandes censuras nas redes sociais. Mas me sigam lá, Major Meca, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E nos ajudem a vencer essa guerra contra a corrupção. O nosso presidente Jair Bolsonaro precisa de seus soldados na trincheira, lutando pelo Brasil. E quero abençoe a todos os nossos. E para o Brasil, eu vou abençoe a todos os nossos. E para o Brasil, eu vou abençoe a todos os nossos. E para o Brasil. Muito gentileza, muito gentileza, para que outras pessoas possam sumir. E tem muita gente aqui no Rio de Janeiro para gravar mais um vídeo no Rio de Janeiro. Esteja de cascas, você aqui não está funcionando. Fica no cantinho do outro, desce um pouco, sobe de novo. Vamos, por favor, fazer isso. Pessoal, daqui a pouquinho, temos o presidente Jair Bolsonaro que está novo com a gente. A deputada Bia Kicis também está já se preparando para poder entrar ao vivo e conversar com a gente. A gente conversa com ela sobre esse movimento, esse movimento do voto auditável. Teremos também Eduardo Bolsonaro chegando daqui a pouco, para poder falar com a nossa. E eu queria fazer alguns esclarecimentos para vocês. Vocês podem se perguntar assim, Tomé, nós não é um movimento amartidário? Tem tanta gente política aqui em cima desse caminho. Eu entendi que se nós não tivermos nesse momento, se nós não tomarmos um marco de verdade, nós vamos perder o nosso país. Nós temos que tomar um marco. Não adianta. Ah, porque o presidente Jair Bolsonaro colocou o Lira para ser o presidente da Câmara. Porque o presidente Bolsonaro agora colocou um tiro para poder ser o presidente. Está ao lado dele como ministro. Eu vou explicar para vocês o que funciona o Brasil. A nossa Constituição, apesar de ser uma Constituição presidencialista, ela é uma Constituição para o militarista. Não se governa o Brasil sem o Parlamento. Vocês todos compreendem isso? Ou não? A turma tem que votar para que as coisas aconteçam. E hoje nós temos mais ou menos entre 170 e 220 deputados, que fazem parte da base do Centro Rio. Nós temos mais ou menos 50 senadores que fazem parte da base do Centro Rio. Se o Centro não estiver apoiando o que é positivo no Brasil, nós não vamos conseguir ter a boa rentabilidade, aprovar agora as reformas administrativas, a venda dos cartazes, são muito importantes para o Brasil. E aí você vira para mim e fala, Puxa vida, Tomé, eu não tenho uma integridade duvidosa. Eu retorno a pergunta para vocês. Qual desses congressistas que não tem a sua integridade duvidosa? Qual deles? Pouquíssimos. Bolsonaro. É isso aí. O Bolsonaro. Infelizmente, essas pessoas que estão são as que podem ou não dar governabilidade para o Brasil. Então, o Lino entrou. Ele está atendendo aos anseios de pautar o que é importante no Brasil. E vou dizer uma coisa. Se não pautar, vamos para cima dele, gente. Não é para isso. Da mesma maneira que estiver pautando, nós vamos aplaudir e falar que legal que vocês vão votar no nosso país. Temos agora o Silvio Nogueira. Nós sabemos que o Silvio Nogueira é do Centrão. Ele vai estar lá para fazer uma articulação política entre o governo e os deputados. Vamos deixar claro o que é a articulação política. No passado, existia o que se chamava de presidencialismo, de coalizão. Vocês sabem o que é isso? Eu vou explicar para vocês. Eles entregavam de porteira fechada o ministério para o partido fazer o que quisessem com ele. Roupavam para caramba, davam cargo para todo mundo, destruíam tudo e não deviam satisfação para ninguém. Hoje, não. As pessoas que estão sendo indicadas pelo presidente estão lá para trabalhar pelo Brasil. E se eventualmente tomarem o caminho, o que não é o caminho da transparência na verdade, todo mundo pauta acima deles. Nós não temos o que fazer. Nós precisamos governar o país, pessoal. Então, tem muita gente falando Ah, agora o presidente se juntou no Centrão e tentaram se complicar as promessas de campanha. Quem fala isso é quem não tem um conhecimento de política e não entende o que é governar o Brasil. Nós, infelizmente, não temos o que fazer. Mas tem uma coisa muito boa. Você sabe quem está nervoso, que o Centrão agora está trabalhando para provar o que é importante no Brasil e não tem um lugar de lá? Sabe? O Lula. Ele queria que tivesse criado um dele para os pós-direções. E essa turma está vindo aqui para o lado das pessoas de bem. E quem é que vai colocar ali a direção dessa turma aqui para andar na linha? Quem é? Somos nós, o povo brasileiro. Então, isso é o que está acontecendo hoje no Brasil. É por isso que nós temos que se apoiar o que está sendo feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei muito nervoso quando eu vi no começo do Ira. Depois eu pensei, falei, gente, não tem caminho. Nós não vamos conseguir governar o Brasil. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Agora, quer ficar em cima do muro jogando pedra e tudo que é lado? Vai voltar a Lula em 2022. Aí eu quero ver o que nós vamos fazer com esse país. Então, vamos apoiar o que é propositivo. Vamos estar nas ruas. Vamos parar de falar, mas o presidente fala besteira. A gente lhe fala. E ele fala a vida inteira. E nós votamos nele exatamente por conta da forma autêntica daquele setor. E vamos precisar, sim, fazer uma reforma, uma reforma política de liberdade nesse país. Porque não é possível hoje. Nós temos sete ministros do Supremo Tribunal Federal que foram indicados por um único partido chamado PT. Está errado. Está certo. Da mesma maneira que nós não podemos deixar. O outro lado, que seria o lado da direita, indica todos os próximos. O Brasil se faz de alternância de poder. É isso que é uma nação. E mais do que tudo, com integridade, com gente séria, com quem trabalha pensando na população. Vocês concordam em que eu estou falando? Eu estou falando besteira. É importante, sabe? Porque muitas vezes, nós somos muito retretados. E eu tenho tido muito esses discursos na rede Gazeta. Eu estou todas as noites no jornal colocando documentários políticos, onde eu falo a verdade. Eu coloco o que realmente está acontecendo e o que pode ser feito pelo Brasil. Uma coisa é o que a gente quer. E outra coisa é o que dá para ser feito. Eu até queria pedir para vocês que assistam o jornal, que eu sou atacado pelos petistas. Eles entram lá no YouTube e falam que eu sou um vendido, que estou me pagando. Se eu fosse um grato, não sabe? Para eles. Pessoal ao vivo daqui da Paulista. Dia 1º de agosto de 2021. Manifestação para pedir o voto impresso. A gente, então, de forma muito positiva. Se alguém é que o Caterina vai tomar porrada. Quero deixar claro para todos vocês aqui. Ninguém aqui tem vendido de estimação. Vocês estão escutando o que está falando, seus deputados? Prazer em primeiro lugar. Ninguém aqui tem vendido de estimação. A gente só vai te ver com isso aqui. A camada do povo brasileiro. Que são vocês. Vou passar a palavra aqui para ele, ele vem tudo, gente. Essa moça...